Parabéns a esse povo de luta que ficou aqui até esse horário acompanhando essa votação, uma votação que significa um duro golpe na democracia, um duro golpe na democracia mas não vamos reagir, a partir de amanhã nós estaremos nas ruas nós temos o primeiro de maio, nós vamos paralisar esse país nós vamos fazer grande geral, nós vamos parar a estrada nós vamos continuar nossa luta assim como nós fizemos no dia 18, no dia 31 hoje não vai ter golpe, fascistas, fascistas não passarão fascistas, fascistas não passarão fascistas, fascistas não passarão